Recordação infantil, volta executada pela banda da Casa Edson, 20 de janeiro. Recordação infantil, volta executada pela Casa Edson, 20 de janeiro. Recordação infantil, volta executada pela Casa Edson, 20 de janeiro. Recordação infantil, volta executada pela Casa Edson, 20 de janeiro. Recordação infantil, volta executada pela Casa Edson, 20 de janeiro. Recordação infantil, volta executada pela Casa Edson, 20 de janeiro. Recordação infantil, volta executada pela Casa Edson, 20 de janeiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti